Olá, maravilhosos e maravilhosas! Bem-vindos ao nosso estudo do livro O Poder do Subconsciente de Joseph Murphy. Este capítulo 6, que estamos estudando agora, nós estamos fazendo uma série de vídeos curtos, onde nós vamos entender bem as técnicas práticas de curas mentais. Nós vamos explorar os métodos que podem realmente moldar a nossa realidade. Então, cada vídeo vai focar em uma técnica diferente que são ensinadas aqui no livro, tá? Então, se você está buscando aí maneiras eficazes de aplicar o poder da mente subconsciente para melhorar sua vida, você está no lugar certo. Mas antes de começarmos, eu vou pedir que vocês deixem um like, que vocês se inscrevam no canal, se ainda não forem inscritos. Se estão chegando aqui agora, clica aqui no nome do canal e vão lá na playlist. Olha o tanto de estudos que nós já temos no canal, tá bom? E comentem o que vocês acharam dessa técnica de hoje, que nós vamos estudar agora, tá? Porque hoje nós vamos explorar a técnica do o sono. É uma ferramenta para moldar a nossa mente subconsciente e, por extensão, a nossa vida. Essa técnica nos permite plantar sementes de mudanças durante os momentos em que nossa mente está mais aberta às sugestões, imediatamente antes de adormecer e logo após acordar. estes são os momentos em que o nosso subconsciente pode ser acessado mais diretamente, sem a interferência dos pensamentos críticos que normalmente povoam aí a nossa mente consciente, né? Durante o dia que fazem os julgamentos. Então, vamos lá. Vamos imaginar que nós queremos superar um hábito destrutivo. Vou usar esse exemplo aqui nesse vídeo, tá? Então, o primeiro passo é nos prepararmos para o sono de uma maneira que nos coloque em um estado de receptividade e de relaxamento. Nós podemos fazer isso encontrando uma posição confortável, relaxando o corpo inteiro, acalmando a mente e, aí, ao entrar nesse estado sonolento, nós estamos criando o ambiente ideal para falar diretamente com o nosso subconsciente. Nesse estado, nós devemos sussurrar para nós mesmos repetidamente afirmações como eu estou completamente livre desse hábito. A harmonia e a paz de espírito reinam em mim. É importante que essas palavras sejam pronunciadas lentamente, com intenção, com carinho, como se estivéssemos cantando uma canção de ninar para nossa própria alma. Essa repetição não apenas ajuda a solidificar a mensagem em nossa mente subconsciente, mas também carrega cada repetição com uma emoção cada vez mais intensa. Ao praticarmos esta técnica consistentemente ao acordar e ao dormir, a nossa mente subconsciente começa a aceitar essas sugestões como verdadeiras. E quando nos encontrarmos diante de uma situação que normalmente desencadearia esse hábito destrutivo, né? Nós repetiremos a fórmula, o que ajuda a fortalecer a nossa resolução e a promover a cura, a mudança de hábito e assim por diante. Essa técnica, ela é eficaz porque ela transforma a sugestão em uma carga emocional que se torna mais poderosa a cada repetição. Assim, estamos não apenas dizendo, mas verdadeiramente incutindo a crença em nossa mente de que somos livres de comportamentos prejudiciais e cheios de paz e harmonia. Nós podemos utilizar essa técnica não só para superar hábitos negativos, né? Mas também aí para aumentar quaisquer qualidades positivas que desejamos desenvolver em nós mesmos. Cada noite e cada manhã, ao adotar essa prática, nós estamos efetivamente reprogramando nossa mente para um futuro mais saudável e feliz, usando um dos momentos mais poderosos do dia. Aquele dia, aquela linha sutil entre o sono e a vigília, tá? Então, já vamos concluir esse vídeo. É uma técnica curta, parece repetição das outras técnicas, mas tem aí a sua peculiaridade, né? Então, vamos lembrar que a técnica do sono é uma maneira simples, mas profundamente eficaz de reprogramar nossa mente subconsciente para um futuro mais saudável e feliz. Ao praticar essa técnica consistentemente, ao acordar e dormir, estamos então plantando lá as sementinhas de mudança, né? E colhendo os frutos de uma vida mais plena, de uma vida mais realizada. Então, pratiquem essa técnica diariamente e observe como sua realidade começa a se transformar positivamente. Agradeço a todos por assistir, agradeço a todos por estarem aqui comigo e não se esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha que vão fazer bom proveito dele, né? E também comentar aqui abaixo como que você planeja usar essa técnica, ok? Então, até o próximo vídeo, onde nós continuaremos a explorar mais formas de utilizar o poder do subconsciente para criar a vida dos nossos sonhos. Muito obrigada! Agradeço a todos por assistir, 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 A CIDADE NO BRASIL